Eiii Mesmo que o meu warscore esteja em 100% Mesmo que disso tudo Mesmo que a exação de guerra dele esteja em 100% Enfim, não tem como eu fazer paz Certo? E não só isso Mesmo se tivesse como fazer paz Quem tem que fazer paz, na verdade, é o meu aliado Que declarou a guerra, eu tô na guerra como aliado dele Na verdade, porque eu sou a parte da federação Apesar de eu estar carregando ele nas costas O que acontece aqui É que mesmo se ele fizesse uma paz Agora, a gente não conseguiria Fazer o nosso objetivo Que é derrubar o governo deles E implantar a nossa ideologia neles Certo? Então, não ia ser possível fazer isso Porque a gente não dominou capital A gente não dominou tudo E o que ia acontecer, na verdade, seria basicamente o status quo Que seria pegar todos os sistemas que a gente dominou até o momento E transformar em um vassalo nosso Certo? Junto com os planetas que a gente já dominou Mas o país ainda ia continuar existindo Com o resto que sobrou Enfim, de qualquer forma, a gente tá muito bem A gente com certeza vai terminar Essa guerra desse episódio A gente já tá com quase todos os sistemas dominados Os caras já tão com a economia minguada A única coisa ruim que foi interessante Porque eu entrei aqui e ouvi É que esse cara que entrou na guerra É com um pacto de defesa Com eles, tá? No último episódio eu fiquei Mano, como assim? Eles são aliados? É, eles são aliados, tá? Eles são aliados e tudo mais Então, enfim É, não tem muito o que fazer aqui A não ser realmente ficar construindo loucamente Os exércitos de invasão que nem eu estou fazendo aqui, certo? E tentar preparar uma invasão massiva na capital deles, né? Além de continuar dominando os sistemas, certo? Se a capital cair, já era, certo? Inclusive os meus soldados aqui, né? Que, inclusive, eles estão destruindo aqui Um carinha deles aqui Pelo amor de Deus Destrói esse cara aí Obrigado É, eu vou mandar eles bombardearem loucamente, tá? A capital deles, mano Mano, eu vou destruir a capital deles Eu vou arrebentar esses caras Até não ter mais nada sobrando E sem contar também que no finalzinho do último episódio Eu tive lá a vantagem de ter os carinhos aqui Defendendo o meu sistema, né? Graças ao bom senhor, mano Então, enfim O que eu vou fazer aqui agora é reunir os exércitos mesmo Reunir minhas forças de invasão também Que, mano, tem um bocado bom aqui Vou ter que dar um jeito de levar eles aqui Só que pra isso Eu vou precisar de pegar os meus exércitos que eu tenho aqui E trazer aqui pra gente conseguir tirar esses caras Mano, eu tô meio bolado É porque esses caras aqui, ó Esses piratas tão vindo na minha direção Cês tão vendo? Esses 10.933 Eu não sei se eles vão vir aqui pedir algum... Algum tipo de... Sei lá, mano Talvez eles vão vir pedir... Mano, tem... Ah não, esse cara aqui é o que, mano? Ixi, tem uns caras aqui também, ó Esses Rocket Industrial Fleet aqui, mano É, tem uns carinhos aqui que eu tô começando a observar Tá meio esquisito Mas, enfim, velho Eu tenho que ficar de olho nisso aí É, eu tô gostando disso, ó Tem uns caras aqui 4 mil soldados ali, né De força 11 mil aqui desses piratas Que eu acho que eles vão me pedir Tributo, pra falar a verdade Eu não acho que eles vão me atacar Porque, querendo ou não Ainda a gente tá numa situação Que eles nem os vizinhos atacaram Nem os vizinhos deles atacaram Não é possível que eles virem em cima de mim Logo de primeira, né Mas, enfim Aqui nesse lugar aqui Eu vou construir o quê? Eu construí uma zona comercial antes, né Vou construir outra zona comercial Vou produzir bastante dinheiro Nessas cidades que... Nesses planetas menores Sabe? Que não tem como pegar tanta coisa Construir tanto distrito Mas, enfim Então, eu vou cortar o vídeo, tá? Vou ver o que eu vou fazer Vamos ver o que vai aparecer Esses piratas aí Vou ficar bem atento Por isso que eu vou cortar também Porque provavelmente eu vou passar o tempo devagarzinho Tenho bastante dinheiro Então eu vou tentar usar esse dinheiro aí Pra, né Já começar a trabalhar aí Mexer os pauzinhos Pra alguma coisa acontecer, né Ok Eu tava aqui de boa E a nossa gestão de guerra Chegou a 100% Sendo assim O nosso aliado, na verdade, tá? Ele optou por... Enfim, né Acabar com a guerra Então, enfim A guerra acabou E ficou do jeito que eu falei pra vocês Tá? É... Basicamente a gente pegou todos os sistemas Que a gente tinha dominado E... Virou um vassalo Nosso, né Um cara amigão nosso aí Basicamente foi isso Nada demais Virou um vassalo Na verdade do nosso cara Lá, né Virou um vassalo pra... Do nosso aliado É basicamente isso Também, consequentemente Um membro da federação, né Então... Enfim Ó É... Foi meio bosta, na verdade, né Foi meio bosta Eu queria ter acabado com essa guerra Mas, cara A gente não tava preparado Simplesmente Era a primeira guerra Que a gente tava fazendo A gente não tava preparado De verdade Pra fazer uma invasão massiva Nos planetas Né Foi vacilo Querendo ou não Meu, né Se eu tivesse de fato Um exército de invasão Pronto, né Pra combate A gente teria sim Dado conta Tá E outra coisa Parece que os piratas Não estavam vindo Pro meu lado, não Eles enfiaram em algum Buraco de minhoca Acho que eles entraram aqui Tá vendo Eles tão aqui, na verdade No buraco de minhoca E pelo jeito Eles não querem Tretar comigo, não Mas beleza Pelo menos a gente deixou Um potencial inimigo Muito fraco Certo? Que era esse cara aí É... E, mano Ficou esse border guard Gigantesco agora, né Basicamente Ficou um bagulho Muito bizarro, mano É... Mas fazer o que, né Fazer o que, mano? É... Basicamente, então Agora a gente vai voltar Ao nosso progresso econômico E tudo mais, né Que a gente tava fazendo Já desde sempre Porque, querendo ou não É... Esse é o pilar Do nosso mundo E da nossa economia E da nossa existência E, obviamente Eu vou melhorar O meu exército É... Não o exército, né Não só o exército, na verdade Mas também Eu vou melhorar As nossas frotas, cara Realmente, eu Apesar do meu limite Que a capacidade naval Já tá praticamente no máximo, né É... Eu tô sentindo que a gente Não tá mesmo forte, tá A gente não tá mesmo, assim Forte o suficiente Pra enfrentar, por exemplo Esses piratas Com 10 mil de força Não me sinto muito... Talvez eu ganhe deles, tá ligado? Não é que eu não ganhe Mas... Eu não sinto segurança, certo? Eu não tô sentindo segurança Do bagulho É... E eu vou tentar parar De expandir também o meu império É... Já tem um tempo que eu fiz isso Mas eu vou parar mesmo Definitivo Porque no tamanho do império Já tá grande, velho E as tecnologias Tão começando a ficar caras E tudo mais E isso começa a realmente Influenciar bastante Mas... Mas... Tirando isso aí, meus amigos Né... Que... Que eu vou continuar aí Com o desenvolvimento Com o mundo e tudo mais Eu vou tentar fazer uma coisa Que eu recebi uma dica Do Guilherme Que é o meu patrão No grupo do WhatsApp Mas eu também já vi Algumas pessoas comentando aí Certo? Valeu, cara Pela dica Que é o seguinte Mano, eu tento utilizar mais A... Os cultistas Não é cultistas Esses caras aqui, ó Esses carinhas aqui Tá vendo? Esses... Esses... Esses caras Esses... Esses leques loucos aqui Tá? Basicamente eles são É... Entidades, né? Sei lá São organizações Como se fossem ONGs, né? É... Que basicamente eles vendem produtos E eles dão alguns bônus Enfim, velho E inclusive o mais antigo deles Que a gente conhece É as caravanas, né? A gente comprou várias coisas deles já e tal E... Enfim O que eu vou fazer aqui então? Eu vou tentar comprar É... Esse caravan coins Tá? Que basicamente É... Ele... Ele... Tipo... É caro pra caramba E é uma moeda deles Né? É... Então beleza Vamos lá então Eu vou tentar ver aqui Se eu consigo abrir um relicário Talvez Sei lá Compraremos um relicário Ok Nossa Eu ganhei 2700 ligas Por abrir um relicário Caralho Nossa Tem o caça niques também Tá Eu vou usar Vamos puxar aqui Não ganhei nada Tá Ok Não dá pra jogar de novo, né? Ah, não dá sim Vamos tentar jogar de novo Nada Cara Eu vou tentar, tá? Ó, ganhei 3000 caravan coins Cara, isso aqui é meio que... Ó, ganhei 1000 de grana É, tipo Dá uns bonuzinhos Imagino eu que deva... Eu vou usar todos os meus caravan coins aqui agora, tá? No caça níqueis Vamos ver se a gente tem alguma coisa Eu vou explorar bastante isso aqui nesse episódio Olha Minerais mensais mais 40 Durante 600 meses Grande pagamento estendido Modificador adicionado 600 meses Dando 40 minerais mansais E 40 de grana Caralho Mano Mano E era minha última jogada Caralho, galera Mano, é uns bonuzinhos muito absurdos Tá E não foi caro Eu gastei 8 mil Pra fazer isso, tá ligado? Tá, beleza Tá bom Tá Mano Tô, tô, tô bem Caralho Tá bom, né? Consegui bastante coisa Tem esses outros aqui Eu vou... Eu sei que tem um cara também da pesquisa Tem uns caras aqui Tipo esses carinhas aí Que são de pesquisa Vou dar uma olhada pra ver Aqui, ó Achei, na verdade É só vindo uns contatos, na verdade Que você consegue É... Olhar nesses outros aqui Tem a liga comercial Que é aqueles caras lá, né? Do... Do... Que a gente tava falando agora Tem os... Enclaves curadores Exatamente Esses caras aqui Pode ajudar em nossa pesquisa? Ah... Aí, ó É claro Estamos preparados para oferecer acesso limitado E... É, aliás Limitado aos nossos bancos de dados extensivos Por meio de 10 anos Isso deve fornecer um impulso significativo Aos esforços de pesquisa E seus laboratórios científicos Se eu pagar 5 mil Eu consigo ter uma velocidade de pesquisa De mais 10% Além de aumentar a opinião com isso Cara É muito barato Pra muita coisa, tá? 10% de pesquisa, galera É coisa pra caralho Tá? Tipo É coisa Demais E é muito barato Tá ligado? É... O que você conhece sobre o portão L? Aqui, ó Os portões L? Sim! Assim como os outros portais Eles são mais velhos Até que a ascendência É estagnante mais velha Mas temos certeza Que você já descobriu isso Por que eles são diferentes? Para onde nos levam? Optamos não entrar muito Nesses mistérios particulares Sabe como é, né? Gato escaldado? É... Mas estamos dispostos A compartilhar algumas revelações Recentes Que podem estar relacionadas Pelo preço certo Por favor Não tem problema Aparentemente, então Por eu ter falado com eles Eu ganhei mais um Bagulho da descoberta Do portão L Beleza Eu paguei 5 mil Mano, dinheiro pra mim Não é problema mesmo, né? Continua os mistérios No universo Tá, eu vou Continuamos Uma novidade Ó, isso deve interessar Marcamos os temas No registro de situações Tá, ok Beleza Ok Tem altas paradinhas Muito loucas, né? Que, enfim Nossa, dá pra mim Continuamos Sobbláblábláblábláblá Matriarca Meu Deus do céu Que que é isso, mano? Caramba Ah, ele tá falando Dos boss, né, velho Caramba Que da hora, velho Eles são tipo Os... Caramba Tá, eu quero Eu quero contratar Um cientista deles Mil de grana Beleza Excelente Agora você terá Excesso e receita Algumas Mas tá, ok Agora eu quero saber Na verdade Como é que eu vou Reclutar esses caras Porque eu tô ligado Que tem como pegar Esses cientistas deles, né? Que, ó Cientista Velocidade de pesquisa Mais 15% Velocidade de expensão 25% Caralho, velho Olha isso Olha isso Obviamente eu vou colocar Esse cara aí, mano Aqui, tá? No lugar do... Do meu engenheiro Ok É... Porque, mano Os pontos de engenharia São o que eu menos tenho Né? O que eu menos ganho Então agora Se eu provavelmente esperar Até o final do mês É o Mad Genius Que eu ia conseguir Uma conquista ali Vou esperar aqui Até o... 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 O final do mês Só pra gente ver O que vai bater Aqui na parte de pesquisa Tá? Deixa eu ver aqui Ah, não mudou nada Na verdade, né? Acho que na verdade As porcentagens Não influenciam No ponto de pesquisa Que eu ganho Eles influenciam Na pesquisa aqui, né? Só aqui, no caso Na velocidade mesmo Aqui, ó Nesse maisinho É verdade Faz sentido No caso aqui Os pontos de pesquisa De engenharia Estão 75% mais rápido Cara, nossa, velho Tá absurdo isso aqui, tá? Tá absurdo Sério mesmo Mas enfim Vou voltar aqui Porque ainda tem O enclave dos artistas, tá? Ainda não conversei com eles Depois eu vou dar Mais uma conversada Com esses curadores Pra ver o que mais Que eles têm a oferecer Os bagulho que eles Estavam falando lá Enfim Eu vou encomendar Uma obra de arte, mano 6 mil Eu ganho acesso A monumento de arte Produção de unidade Mais 8% Beleza Ok Dá pra encomendar mais? Beleza Não tem problema A gente encomenda É barato, cara Querendo tornar Protocinadores Ó, menos 5 mil Unidade mensal Mais 10% Cara, isso é muito bom, velho Isso é muito bom, cara Mas 10% de unidade É coisa pra caralho também Beleza Eu acho que eu comecei Com todos, né? Todos os enclaves Esses observadores enigmáticos Que, bem Na verdade, eles são Sei lá Meio esquisitos, né? Eles são meio estranhos Ali, na verdade Mas, enfim Tem esses cuidadores também Enfim São o povo, né? Os impérios caídos Tudo bem Normal Mas, beleza, cara Então tamo de boa A gente tá realmente Muito mais forte Que todos os outros caras Da galáxia Muito bom Tirando os impérios caídos Enfim Olha Os laboratórios E tal Eu vou dar uma olhada Nesses relatórios De O que a gente descobriu Inclusive, na verdade Tem esse negócio aqui, ó Concordamos em transportar Ah, velho Verdade, né, mano Eu preciso de uma nave científica Nesse lugar aí, ó Posso ser uma nave científica Em órbita Tá, eu preciso de trazer A galerinha pra cá, ó E, na verdade Eu já tava construindo Minha nave científica Não tava? Acho que eu já devo ter construído Na real, né? Acho que eu já devo ter construído Quer ver? Cadê minha nave científica Que eu construí Na Terra? Foi na Terra Que eu construí a nave científica? Não, foi aqui, ó Rá Eu vou colocar esse cara aqui Agora, esse cientista Apesar de ele não ser bom nisso Mas É... Aonde que é mesmo Que eu tenho que levar O carinha? Aqui, ó Exatamente Inclusive, tem outro sistema Aqui também, né? Os laboratórios De Schwann Sei lá Um tio doido Tá, ok Vou dar uma olhada neles aí Pra gente É só os dois mesmo, né? Que eu tenho que ver Ok Cara Louco, né? E tem esse Mano, mistérios do universo Rastrear no mapa Mas não tem como eu ver, velho Onde que é? Não tem como eu ir lá Supostamente Algo de interessante Dessa região Mas aonde? Que região? Que região? Não sei Vou dar uma olhada depois Enfim Vou encerrar Vou encerrar não, né? Vou cortar o vídeo por aqui, galerinha Cara Ok Não passei nada de tempo E a gente conseguiu fazer uns bagulhos cabulosos Realmente Essas facções são muito boas, cara Muito boas Sério Galera, saca só A gente achou uma boia Tá? De emergência Tipo um Negocinho de emergência E eu nem sei onde que é esse negócio Tá? Tá? Mano, enfim Longe pra cacete Tá? É... Ah lá, lá do outro lado da galáxia Literalmente do outro lado da galáxia E basicamente parecem ser humanos Tá? Prisioneiros humanos Tá vendo? São humanos E parece que Os caras que se chamam Resgatadores Capturaram eles De qualquer forma Eles são um bando perverso Todos nós já estaríamos mortos Se não achassem Que poderiam conseguir algo em troca Por nós Com as Nações Unidas da Terra Eu vi eles discutindo As exigências deles Tá? Eu vou falar que não vou resgatar eles Ah, obrigado Beleza, mano É... Inicia a cadeia de EV Todos os resgatadores Então, ó Aparentemente a treta aí Tá um negócio Um negócio meio louco, né? Não sei Não sei Tá um negócio meio esquisito Ó, os resgatadores Tá vendo? Fizeram Lá, blá, blá, blá Fizeram o celular Em uma estação de mineração alienígena Abandonada Tá, mas Cara Eu tenho que ir lá Tripulação resgatada Tá, aparentemente eu tenho que ir lá Pra salvar os caras, né? E parece que fica Aqui É isso mesmo que eu estou Entendendo? Ou não? Talvez não, na verdade Mas enfim Depois eu vou dar uma olhada Pra ver onde fica isso aí Aparentemente vai ser muito longe Então, tipo A verdade é dos buracos de minhoca O negócio tá absurdamente longe mesmo Assim Então, né? É meio complicado Fazer alguma coisa aqui agora Mas pelo menos Os meus exércitos estão flutando As minhas marinhas Não só isso Mas eu também coloquei aqui agora, galera Pra gente expandir as nossas bases estelares, tá? Então, basicamente Eu tenho capacidade pra mais três bases estelares Eu tô aprimorando essa base Que parece ser uma base de defesa Eu tô construindo uma outra base Comercial aqui Certo? E além disso também Eu aprimorei As minhas outras bases aqui de defesa Tipo essa Aqui, né? Na verdade essa aqui eu não aprimorei não Qual que eu aprimorei? Foi essa gargantua aqui Exatamente Que é uma base comercial Eu tô aprimorando ela, né? Então enfim Tô desenvolvendo as bases Ah, e aqui em Mensa também Eu tô construindo uma base estelar Pra defesa Porque que nem vocês viram, né? Os caras tem como me atacar por aqui e tal Então, enfim Acaba que é uma porta de entrada, né? Esse planeta aqui Esse sistema E esse aqui também, né? Pelo norte ali Então com isso aí A gente já meio que fecha aqui o resto, né? Das portas de entrada pro nosso império E, cara As pesquisas estão andando muito rápido Sério Eu ativei aqui mais dois editos Também Gastando um pouco de influência aqui Um editor é a bolsa de pesquisa E o outro é terra de oportunidades Ou seja, a gente vai conseguir atrair mais imigrantes ainda Do que a gente já tava atraindo Então o bagulho é louco, velho Mano, minha população vai crescer muito rápido Tipo, muito rápido A partir de agora, né? Já tá crescendo rápido pra caralho, né? Já estamos com 439 pops Mas vai crescer mais rápido ainda, né? Eu acho que eu vou fazer Nossa, ó, lógico Ó, ó, lógico Esse negócio ainda é interessante Mas agora eu tô pegando aqui Algumas evoluções de construções De liberação de bloqueadores Pra eu ter mais eficiência nos meus planetas Eu tô focando em pesquisa de eficiência Já que eu tenho Minha população crescendo absurdos E eu preciso de gerar emprego E renda E desenvolver a economia Com o que eu tenho Né? Sem expandir o império Então eu preciso de aumentar Muita eficiência, né? E geração de emprego e tudo mais Isso é um negócio importante, tá? No Estelares e Economia Agora tá um negócio cabuloso, velho Ok, a gente fez a missão então De levar aquela espécie Que não tem forma física Lá pra um novo planeta Tá? É... E eles batizaram o planeta deles De Baldara Que em homenagem é a minha espécie Mas a gente chama humano, na verdade, né? Sério, eu podia gerar aqui Desculpa Mas às vezes é difícil Feliciar vocês É, mas enfim Ele vai deixar o nome Baldara aqui então É... Tudo bem, velho Boa sorte É... Ok, cabe a missão Na verdade eu não consegui Nada de mais Nessa missão Pra falar a real Mas enfim Vou fazer a outra missão aqui Dos laboratórios também Né? Agora E outra coisa Eu tô vindo aqui agora Nos contatos E firmando tratados de comércio Alguns que são vantajosos Pelo menos Tratados de imigração E tudo mais E uma coisa que eu tô observando também É que o planeta Terra está chegando no seu limite populacional Tá? A gente basicamente não tem mais moradia disponível Certo? E não tem como construir mais distrito urbano Resumindo Tá no máximo O que eu posso fazer aqui Pra aumentar A quantidade de casa Que a gente tem aqui Na terra É a gente conseguir Construir residências de luxo Ou algo do tipo Tá? Porque residências Essas residências de luxo Tudo mais Né? Elas acabam construindo É... Moradia Usando espaço de construção Né? Ao invés de distrito Então Acho que vai ser A melhor opção Certo? Vai ser a melhor opção Além disso também dá conforto Apesar de eu não estar precisando de conforto Não tem nada do tipo Né? Tá bem tranquilo E outra coisa também que eu fiz galera Foi usar os monumentos Tá? Tá vendo esses monumentos aqui? Pois é mano Na verdade pra me usar os monumentos Que eu comprei daqueles caras Daqueles artistas Eu tenho que clicar no planeta Certo? Tem que vir em decisões E tem que usar ele aqui Então eu usei na terra Em vários lugares Só pra vocês terem noção O tanto que tá crescendo É... Com todas as medidas de imigração E tudo mais que eu fiz É... O Google Planet por exemplo Tá crescendo a uma taxa de 10.46 por mês Ou seja A cada 10 meses Aumentou uma população E isso é absurdo Tá? Isso é uma quantidade Muito absurda Tipo Muito absurda Certo? Além disso também Eu tô tendo que batalhar Loucamente aqui Contra a pirataria Eu tô construindo inclusive Aqui uma tropa Que se chama Polícia Certo? Eu literalmente construí Uma tropa que se chama Polícia Eu tô reforçando ela Até passou aqui Minha capaça naval Mas não tem problema É... E enfim mano Eu tô usando elas Pra literalmente patrulhar Acabar com uma pirataria Que tá bizarra Tá? A pirataria tá bizarra Então enfim Tô tentando combater esses detalhes Arrumar detalhezinhos E tudo mais Minha economia no geral Tá crescendo muito bem Porque a população Tá crescendo absurdos E depois que as minhas bases Esteladas terminarem também A coisa vai tá bem tranquila Porque eu vou conseguir Aumentar mais ainda Minha capacidade naval Minha capacidade de produção também Vou conseguir ainda colher Mais ainda É... Os frutos do... Do comércio Como por exemplo Esse sistema aqui galera Tá produzindo 24 de comércio E eu não tô coletando Simplesmente eu não tô coletando Então minha economia Vai crescer bastante Nos próximos anos A tendência é Só crescer Moleque Literalmente O negócio tá bizarro Mas enfim Vou construir aqui então As paradas Aumentar a moradia E tudo mais E vamos que... Ok Temos mais uma tradição Pra pegar E... Eu vou pegar esse aqui O uso de conforto População reduzido Isso aqui vai ser muito bom Porque vai permitir Aumentar a eficiência Já que Vai sobrar mais conforto Eu vou poder substituir Algumas construções Por exemplo Esse rolo teatro aqui na terra Por construção Mais produtiva Além disso também Que na terra Eu tô construindo Além das residências de luxo Um instituto de pesquisa Cara no geral Eu tô construindo coisa pra caramba A grande questão é que O império inteiro Tá parecendo um grande canteiro De obras Tá É bem verdade isso mano No geral tem Todos os planos Que basicamente Tão passando por construção Na verdade não todos Mas todos eles já passaram Tem um monte de vaga De emprego aberto Enfim velho É... Eu pensei que eu ia Passar por um aperto Na parte de Gerar emprego Mas não Velho sério Eu consigo gerar emprego Tranquilo Em todos os planetas A população não para De subir também Mas enfim A questão é a seguinte galera É... Eu tô reorganizando aqui né Minhas... As minhas... As minhas paradinhas né E inclusive aprimorando também As minhas bases Estelares Construindo estaleiro Que eu tenho que fazer aqui Tudo mais né E... Cara eu tô construindo Super computadores aqui De rede de defesa E isso me lembrou De uma coisa que eu não fiz Até agora no jogo Que é a plataforma de defesa Tá É... A melhor parada que tem Pra você fazer defesa Tá Essa plataforma de defesa Que é basicamente Plataforma de defesa Tá Que é anexada Na... Na sua base estelar Que inclusive Com essa construção Que eu tô fazendo aqui Que é esse Super computador de rede de defesa Eu consigo construir Até mais oito Plataformas de defesa Então o padrão é seis Você consegue construir Mais oito E eu te falo velho Você enfrentar Quatorze plataformas de defesa Bem equipadas Com a tecnologia que a gente tem É um bagulho Cabuloso Tá Vai ser tipo Muralha Essas minhas estações aqui De espaciais Isso sem contar Que eu já tenho Tecnologia disponível Aqui pra fazer Tem tecnologia pra pesquisar Que vai É... Aumentar em mais dois A quantidade de bases estelárias Que eu posso fazer E é óbvio que eu vou usar elas Pra defesa também Certo Porque a parte de comércio Já tá quase toda desenvolvida Tá É só eu vir aqui Nessa base estelar E construir uns hubs Aqui comerciais Que vai ficar Suave Ok É... E outra coisa Eu tenho que aprimorar ela também Mas... Enfim Né... Então a gente tá muito bem Eu sei que eu tô falando isso Muito, muito mesmo Mas cara Pro primeiro jogo Que eu tô jogando Estelar há anos É... E pro fato De eu estar em Iron Man Cara a gente tá indo muito bem Tá Muito bem mesmo Assim É... E eu vou começar também A construir minha nova frota Eu tô construindo bastante fortaleza Tem uns planetas aqui Que eu tô construindo fortaleza planetária Isso porque elas aumentam O limite De... De naves Tá Eu vou ver se eu consigo construir já A gente já tem a Guardiões da Galáxia A... Pica das Galáxias É... Que são as duas frotas de guerra mesmo Né... Que a gente tem E eu já vou começar já A pensar Numa terceira Tá Eu já vou começar a aprimorar já Eu já vou começar a pensar Numa terceira Pra gente fazer já Então... Enfim, mano Com isso aí A gente vai ter um poderzinho Razoável De fogo Certo? E... Inclusive com a tecnologia Que a gente lá vai desenvolvendo Eu tenho que aprimorar Minhas... Minhas naves também Você pode observar que Até mesmo minha liga metálica Tá acabando Porque eu tô gastando Liga metálica Pra caramba Pra fazer essas bases E tudo mais Então enfim O negócio tá louco E inclusive Aparentemente Eu já posso fazer Essa pesquisa De ativar portal Viagem por portal Não faço ideia Do que isso vai fazer Mas enfim Por enquanto ainda Eu vou desenvolver Algumas pesquisas Militares antes disso E falta somente Uma parada Pra desbloquear O portão L E essa parada Que tá faltando Pra gente desbloquear O portão L É uma pesquisa Que eu se eu não me engano Já tenho ela disponível Pra fazer Certo? Então cara O bagulho tá cabuloso Tá? Além disso também Eu tenho um exército De invasão De 1.2 De força Certo? O que é bastante coisa Mas não absurdos Tá? É... Inclusive falando Em exército De invasão Eu vou recrutar Mais Tá? Vou recrutar mais Exército de invasão Exército de assalto Eu vou Mano Eu vou fazer uma porrada Essa é grande verdade Porque quanto mais eu tiver Melhor Eu vou ficar construindo O tempo inteiro Vou fazer aqui Nesse planeta aqui Iplanet A minha base De construção de exército De invasão Então ele vai ficar Construindo o tempo inteiro Aí Quanto mais eu tiver Melhor né Pra... Porque a gente aprendeu Na última guerra Que a gente de fato Tem que ter um exército De invasão 24 barra 7 Preparado né Então Enfim Mas Tirando isso aí A gente tem outras Duas missões Pra fazer Duas missões Pra fazer mesmo Um é o mistério do universo Que aparentemente Fica aqui Quer ver Eu vou mostrar pra vocês Fica aqui Tá vendo É um sisteminha Que fica aqui Num cantinho Perto do buraco negro Eu já tô mandando Um cientista pra lá já Pelo menos lá pra perto Inclusive pra fazer isso Eu tive que dar Alguns recursos Pra esse cara Pra ele Abrir as fronteiras Pra mim Demorou um tempinho né Mas enfim Ele é bem fraquinho também Ele é bem fraquinho Mas Ele tinha as fronteiras Fechadas Eu subornei ele E Além disso também Olha pra você ver mano Tem mais construções Aqui pra fazer Muito bom É óbvio que eu vou fazer Construções que aumentam O limite naval Tá Porque eu estou Loucamente investindo Na minha marinha agora né Marinha espacial Mas Enfim Além disso também A gente tem mais uma pesquisa Que são os resgatadores Lá Que pra falar a verdade Esses resgatadores aí Eu acho que eles ficam Aqui mesmo né E eu ainda não fui lá No caso Tem que então A gente vir aqui E Enfim galera Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui então Foi um vídeo que Eu acho que menos passou tempo Nos últimos vídeos Mas Foi um vídeo Absurdamente importante Se pá Um dos vídeos que eu mais fiz progresso Em tão pouco tempo Certo Porque De fato cara Eu fiz progresso Pra caramba Certo E mesmo que seja Pouquíssimo tempo que passou Minha população cresceu Pra caralho Mano Minha população está crescendo muito Sério Está parecendo praga Não estou zoando Está parecendo praga Esses caras Enfim mano Inclusive eu tenho que aumentar Minha produção de bens de consumo Pra isso eu vou utilizar O nosso famoso e querido Google Planet Pra aumentar A nossa produção de De bens de consumo Porque mineral não falta E eu também vou ver Se eu consigo aumentar Minha produção de liga metálica Ok Alguns editos venceram Mas esses editos aí Se eu não me engano Eles precisam somente de Crédito Inclusive vocês podem ver Que O tamanho do império Já está fazendo Os meus editos Custarem 142% A mais Eu estou falando Para vocês Cara Tamanho do império Faz os bagulhos Ficar absurdos Tá Então enfim Ah e além disso Eu passei mais um Mais dois editos Agora né Acabei de passar mais outro Aqui Que são editos Que aumentam mais ainda A velocidade de pesquisa Em todos os setores Tá Então cara A velocidade de pesquisa Está absurda Sério A gente está desenvolvendo Pesquisa à torta direita Eu quero ver o momento Que a gente começar A chegar na tecnologia Dos impérios caídos Em termos de economia A gente já está com a economia Equivalente aos impérios caídos Mas é parte da tecnologia A gente lá vai Caminhando A gente está bem mais avançado Em tecnologia Do que qualquer outro Cara da 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 galáxia Qualquer outra civilização Mas os impérios caídos É o nosso alvo agora Enfim De qualquer forma Vocês viram aqui Se vocês gostaram Por favor Deixem seu like Se inscrevam no canal Deixem seus amigos E é isso aí moleque Vamos que vamos Freedom Pro planeta todo Ah e outra coisa Com certeza vai rolar Uma nova guerra Contra esses caras aqui Tá Eu tenho certeza Se os meus aliados Não fizerem Eu faço Porque A gente vai derrubar Esses caras ainda Mas enfim Obrigado a todos Até a próxima